E mais de 40 entidades do agronegócio entregaram ao deputado Agnaldo Ribeiro, relator da PEC 45-2019, uma carta com seis propostas que resumem as principais demandas do setor produtivo para a reforma tributária. Entre elas estão a desoneração total da cesta básica e dos insumos agropecuários e o tratamento diferenciado às cooperativas agropecuárias. O texto é assinado por representantes de produtores rurais, da indústria de defensivos, fertilizantes e rações, de tradings, de processadoras de alimentos voltadas aos mercados interno e externo, de frigoríficos e também do sistema cooperativista. A carta também deve ser entregue em breve à ministra da Agricultura, Tereza Cristina.